Eu deixarei, vocês são todos bem-vindos! Maravilha! Início do segundo dia, décimo rio do Interincrecial da Céu em Valdonópolis. Essa estrada aqui vem Gil Bander, aqui na plenária Biomas Matarótica, na paróquia São José Operário. Maravilha! 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 Amém. 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 Trás o Espírito Santo, compõe os três regionais que juntos formamos o Néstor. E com esse sinal de agonhimento, que nós formamos nesses dias um único grupo, nós somos o Néstor, a possibilidade especial de parte, aqui do 15º Interigresial, cantando, vamos nos apoiando a todos e fazermos do nosso grupo o único grupo, o Néstor das comunidades Eclesiais de base, cantando. 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 Sua, Senhor, nosso autor O povo, nossa santidade Amorá a adoração O silêncio e valha a arte Sua, Senhor, nosso amor O povo, nossa santidade Amorá a adoração O silêncio e valha a dar O Senhor, nosso autor O povo, nossa santidade Amorá a adoração O silêncio e valha a dar Sua, Senhor, nosso autor O povo, nossa santidade Amorá a adoração O silêncio e valha a dar Ele é a acelar Sua, Senhor, nossa santidade Amorá a adoração servida, comunidade, e destacando também a grande participação do Pernambicultor que segue parte da sua terra para o projeto de plantação de mata-trântica. Viva a sua resistência e alegria! O Deus da vida, nas minas e nos gerais, o teu povo labuta com simplicidade e coragem, mesmo rasgados em sua dignidade. Vivem a expectativa, o esperançar de novo céu e nova terra. Viva a sua resiliência e força de vida! Bendita Sejais, Divina Moá, Sobre o Vivificador, que é em boa as pernas do Espírito Santo, a caminhada inicial das comunidades eclesiais de base, Sua força e iluminação ajude nossas comunidades nessa caminhada do mau reino. Viva a sua unidade e luta! 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 Glória a verdade santa Glória a Deus bendito Aleluia irmãos Aleluia irmãos Aleluia irmãos Aleluia irmãos O povo que trabalha Deus doação 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 Estamos conversando sobre a realidade dos nossos regionais Neste momento de recordação da vida de fazer memória de nossa caminhada em uma palavra O que podemos ecoar das prevas que mais nos incomodam em nossa luta Só peço a Deus Que a dor não me seja diferente Que a morte não me morra um dia Solitário Solitário sem perfeito Que a morte não me morra um dia Solitário sem perfeito Solitário sem perfeito Solitário sem perfeito Solitário sem perfeito É o nosso grande É o nosso grande Solitário sem perfeito 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 E retornar no cateleiro Meu sonho verdadeiro Sonho de libertação Ao voltar e nos desfilados Nos fazemos desportar E tentá-los brasileiros Todo povo sofrerou O seu nome esquecerá O sonho abandonador Aleluia morrerá Aleluia morrerá O seu nome abandonador Aleluia morrerá Aleluia morrerá Nós ficamos tão felizes Cantador, amor e sorriso Nossos lábios sobram o sol Nós ficamos de alegria Sem golpes para a filha Não gritaram as nações Todo povo sofrerou O seu nome esquecerá Aleluia morrerá 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 O nosso povo a sofrer a escravidão Onde vai, nunca te venho Onde vai, nunca te venho Onde vai, nunca te venho Arragando o sertão O nosso socredor O seu nome esquecerá O seu nome esquecerá O seu que não tomou amor Alegria colherá Alegria colherá O seu que não tomou amor Alegria colherá Alegria colherá Semerando harmonia Espalhando cada dia A semente do amanhã A alegria colherá A alegria colherá A alegria colherá A alegria colherá É natureza A alegria colherá A alegria colherá O seu que não tomou amor A alegria colherá A alegria colherá O seu nome A alegria colherá A alegria colherá A alegria colherá A alegria colherá O seu que não tomou amor Pantar o coração, a vida do teu povo. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem o dinheiro de duzentos dias de trabalho daria para comprar um pão. A cada um receber um pão. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simeu, Pedro disse, Aqui há um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digo para o povo se sentar. Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu ao que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram doze cestos com os pedaços que haviam sobrados dos cinco pães que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram, Eis que realmente o profeta que vem ao mundo. Jesus, porém, percebeu que ia torná-lo cada vez para fazê-lo dele um reino. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. As trevas que nós vimos e vemos, o que esse Evangelho pode trazer de luz para nos guiar. O que podemos sair, né, convicto desse encontro que pode nos ajudar a ser luz no meio de tantas trevas que encontramos em nossos caminhos. Irmãos e irmãs, Jesus intercede agora por todo o seu povo junto ao Pai. Vamos nos unir a prece dele dizendo, ouve-nos, Senhor. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor de milhões de filhas e filhos teus que sofrem debaixo da opressão e da miséria. Ouve, Senhor. Fortalece, Senhor, os teus filhos e filhas que vivem no bioma da Mata Atlântica. Que cuidemos dessa nossa casa e irmaná-nos com todas as suas criaturas. Ouve, Senhor. Anima, Senhor, as nossas comunidades no campo e na cidade. Para que, em aliança com os movimentos populares, sejamos construtores de uma sociedade mais justa e fraterna. Ouve, Senhor. Abranda, Senhor, o coração dos poderosos. Aumenta a força dos pobres para que venha o teu rio. Ouve, Senhor. Guarda-nos unidos na comunhão dos santos com todos os nossos irmãos e irmãs vivos e falecidos que percorreram este caminho das séries do Brasil. Ouve, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis sair da internação. Mas me trai-nos mal. Nos posta o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Adorado por todas as culturas, Tu nos dás este novo dia como sinal de que renovas o universo com o Teu amor. Vem fazer com que sejamos testemunhas do Teu reino neste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Deus que é luz de todos os povos, nos reúna na unidade do Seu amor e nos abençoe, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 É a fonte da luz, do ar, da cor É o som, é a música e a dança É o mar, chegadeiro e pescador É o seio materno sempre fértil É beleza, é pureza e é calor É o seio materno sempre fértil É beleza, é pureza e é calor Aleluia! 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 Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar Aleluia! 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 Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar